Psicóloga é encontrada morta dentro de porta-malas de carro, na garagem da própria casa, em Pouso Alegre, Minas Gerais. O corpo da mulher foi encontrado pelo marido na manhã deste domingo, 22. Ela estava amarrada, mas não apresentava sinais de violência. Assista agora em Últimas Notícias. O corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado na manhã deste domingo, 22, dentro do porta-malas do carro dela no bairro Fátima II, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Marilda Matias Ferreira dos Santos foi encontrada pelo marido de 62 anos dentro da garagem da própria casa. Ela era psicóloga. Segundo a polícia civil, a mulher estava amarrada dentro do porta-malas, mas o corpo não apresentava sinais de violência. Um inquérito foi aberto e irá investigar as possíveis causas da morte de Marilda. Ainda de acordo com a polícia, além da perícia, demais mecanismos de avaliação, como exames toxicológicos serão feitos pelos policiais. Veja mais notícias da região no G1 Sul de Minas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.